No dia 8 de março de 1975, dia então para cá, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Acha bem? Acho muito bem. Como mulher, o que é que acha? A sociedade em si, como é que se comporta perante as mulheres? Ainda continua sempre a ajustar. A todos os níveis. Tem alguma sugestão a dar para se mudar as coisas? Mudar os governos radicalmente. Acho que o Dia Internacional da Mulher poderia ser todos os dias, não há um dia específico, não é? Acho que é importante para todas as mulheres. Mulher é mulher, ao tudo. É importante porque é um dia especial para nós e temos que comemorar pelo facto de ser marcante. Claro que sim, não é? É o nosso único dia do ano. Acho importante? Muito importante. Muito, muito importante. Olha, nem me lembrava que era o Dia Internacional da Mulher, mas olha lá. Começa por aí. Não, a importância tem sempre. Acho que sim, acho que temos que valorizar a mulher. Com tudo aquilo que já conseguimos alcançar, as diferenças que tínhamos perante os homens, acho que faz toda a diferença. Deve-se comemorar, assim como outros dias, do idoso, da criança. Acho que faz bem ao ego e a toda a sociedade. Para mim, neste momento, a mulher é a coisa mais linda que Deus que nos pôs na terra. Eu não tenho palavras para descrever a mulher. Olha, para mim é um dia que me faz refletir, mas eu pessoalmente não concordo com o Dia da Mulher. Acho que não há Dia do Homem porque é que havia de haver o Dia da Mulher. Portanto, é um dia como o outro. Às vezes penso um pouco, reflito um pouco, mas não é um dia particularmente importante. Quero mandar um beijo especial para a minha esposa, para a minha sogra e todas as mulheres da minha vida. Para a minha cunhada e todos eles.